Mergulhadores filmam rara lula gigante no Japão. O animal de 2 metros e meio vive nas proximidades do Japão, mas ver ele na água é algo incomum. Dois mergulhadores japoneses conseguiram capturar imagens raras de uma lula gigante de 2 metros e meio de comprimento na costa oeste do arquipélago japonês. O animal nadava próximo à superfície, em uma região com muitas algas, informou o jornal Newsweek. Yosuke Tanaka e sua mulher Miki são instrutores de mergulho em Toyoka, departamento de Hyogo. Eles foram avisados por um vendedor de equipamentos de pesca sobre a existência da lula gigante na região. O casal partiu de barco para procurar o animal, perto de uma costa rochosa. Tanaka disse o seguinte, estava lá, uma enorme lula. O animal não tinha movimentos ágeis de muitos peixes e criaturas marinhas. Seus tentáculos e nadadeiras se moviam muito lentamente. A lula parecia fraca e parte de sua pele parecia estar saindo de seu corpo, notou o mergulhador. Tanaka contou que o tamanho e os olhos, igualmente grandes, o surpreendeu e chegou a deixá-lo com medo. Eu estava tão animado, mas fiquei apavorado porque a lula tinha braços muito grossos, se eu fosse pego, não conseguiria escapar. Apesar do animal ter dois metros e meio de comprimento, é considerado pequeno. A espécie pode medir mais de onze metros. O pesquisador do Museu de Natureza e Ciência de Tóquio, Tsunemi Kubodera, disse que de acordo com seu tamanho, ela deve ter de um ou dois anos de idade. Lulas gigantes são conhecidas por viverem nas águas próximas ao Japão e às vezes acabam em suas costas. Kubodera afirma que os animais podem ser facilmente vistos várias vezes ao ano na região, mas é raro ter registros desse animal nadando. Tanaka terminou dizendo, eu me sinto muito sortudo por ter visto esse animal, pelo menos uma vez na minha vida. Espero que essas imagens ajudem a esclarecer alguns mistérios sobre essa lula e que muitos mergulhadores venham visitar essa região. Obrigada por assistir este vídeo. Deixe seu comentário e aproveite para apertar o botão do like. Inscreva-se no canal. Obrigada! Inscreva-se no canal.